E aí galera, meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vou te ensinar como encerrar a sua conta do C6 Bank. Então eu vou mostrar o passo a passo para você fazer o cancelamento da conta, tá? Então esse cancelamento ele não é imediato, tá? Ele tem mais ou menos 30 dias para realizar o cancelamento e dentro desse prazo você tem que retirar os valores investidos, né? E etc, o que tiver em conta. Então a gente vai acessar o aplicativo, tá? Ok. Entrou aqui, você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui nesse ícone, tá? Para a gente visualizar a conta e etc. E vai clicar aqui em configurações. Ok. Agora você vai arrastar isso aqui um pouquinho para baixo até aparecer gerenciar contas. Pronto, agora ele vai perguntar se você quer encerrar a sua conta C6 Bank. Seleciona essa opção para solicitar o encerramento da sua conta. Ok. Agora ele vai te mostrar aqui os benefícios e etc. Você vai clicar lá embaixo, desejo continuar com a solicitação, sim. Ok. Aí ele vai te informar saldo, né? Você pode transferir esse saldo. Você tem que, na verdade, transferir esse saldo. Vai te informar que você tem que retirar os investimentos. Eles vão enviar as faturas do cartão que estiverem aberto, né? E por aqui você consegue continuar o cancelamento da sua conta. A partir daí eles vão enviar para você essas mesmas informações por e-mail, como uma confirmação. E dentro do prazo de 30 dias você pode resgatar tudo que tiver no seu saldo investido, etc. E eles realizam o cancelamento da conta, tá? Então é muito simples pedir o cancelamento pelo aplicativo, tá? Quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!